Alô galera do canal Joelson Florencio, galera Mais um pequeno requerimento aqui No sítio Rodeadouros Zona rural aqui, próximo A Bonito, Pernambuco Galera, aproximadamente aqui Meio hectare Terra aqui muito Muito boa aqui, plana Próximo da cidade aqui, galera Bem próximo da cidade de Bonito, tá? Daqui pra cidade, galera Um acesso ótimo é 5km, tá? Agora uma parte você anda de asfalto Olha, o terreno aqui Tô na parte de dentro, tá? Tô na parte de dentro aqui, galera Bastante fruta, como vocês estão vendo Incluindo coqueiro, acerola Plantiozinho aqui de Macaxeira, galera No sítio rodeadouro Tá vendo? Uma hortazinha Os pés de coco E uma casinha Famosa casa de taipa Né? E uma casinha pra você Guardar um material Enquanto você constrói Outra coisa, né? Outra casa, no caso Um barraquinho Já deve ter criado Muita gente Aqui é botar abaixo, né galera Aí Se quiser aproveitar o telhado Pra fazer uma baia de cavalo Alguma coisa Dá pra aproveitar A madeira dá pra aproveitar, tá? Então Sítio rodeadouro Aqui é um Um pequeno terreno de chácara, né? Mini chacrazinha aqui Agora galera Local muito bom de morar Muito ponto turístico aqui por perto Bastante clube De piscinas Entre outras Sem falar que aqui a gente tem A famosa véu da noiva Como ponto turístico, tá? Aí tem aqui galera, ó É uma mini chacrazinha, tá? Mini chacrazinha Terreno aqui de meio hectare Pesão de jaca aqui, ó Proprietária pede, galera 45 mil aqui Mas tem preço de venda, tá? Documentação aqui Compras e venda A maioria das pessoas aqui A documentação é a mesma coisa Tem algumas partes que são escrituradas Mas dessa aqui não é Beleza? Terreno todo cercado Lembrando, todo cercado Aqui tem a área de trás Que eu tô indo aqui pra o final do terreno, galera Ó O final do terreno pra vocês verem Como é pequeno Dá pra gente mostrar Todo A divisória, tá? Todo cercado Vou vir pra aqui pra vocês verem O final dele é aqui, ó Atrás Aí vem Segue Energia que tem dentro Mas pelo que eu tô vendo Na casa ali tá desligado Mas tem aqui, ó Posto com transformador dentro do terreno Só pedir a ligação Da energia aqui Já se resolve Tem pé de manga Pé de abacate Banana Jaca Tem bastante fruta, galera Ó Bastante fruta Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você ser notificado Assim que eu tiver Essas belezas Pernambucanas pra vocês Joiosso Florencio Direto de Rodeadouro Sítio bonito A cidade de bonito Pernambuco Pra quem conhece aí Bonito Pernambuco Uma área de muita Riqueza Natural, galera Coisa linda aqui A oferecer Pra quem quer um Pequeno sítio De um padrãozinho Só pra Passar final de semana Ou visitar aqui Os pontos turísticos Tem aqui No sítio Tombadouro Tombadouro não No sítio Desculpa Rodeadouro Tá bom? Aqui, ó Os pezinhos De banana Prata Aí tem aqui, galera Ó Aqui a parte Da casa Uma casinha de taipa Só pra dizer Que tem casa Beleza? Mas O terreno é bem plano Viu? Não tem parte alta Nenhuma É todo planinho Deixa eu vir aqui Na parte aqui Pra vocês verem Todo planinho Terra muito boa Chega escuro Terra muito boa Vou pegar aqui A dimensão Pra vocês verem Aqui Tô vendo aqui Galera Do meu lado esquerdo Tá Do meu lado esquerdo É o terreno Sítio rodeadouro A 5km Da cidade Bonito Aqui, galera Ó Vou pegar a dimensão Agora tudo Pra vocês verem Ele é um terreno De esquina Tá, galera Terreno de esquina Terreno de esquina Ele Meda aproximadamente Aqui Meio hectare Muito próximo Aqui aos clubes Banhos aqui Área de De lazer Que tem aqui Pra alugar Essas coisas Do tipo Chegada muito boa Não é distante Da Da BR Que dá acesso A Agrestina Aqui faz a ligação Entre Agrestina E Bonito Bem próximo aqui Do nosso lado direito Tá Lembrando Aqui, galera Aqui é a principal Terreno é de esquina Feito feito Estão vendo? De esquina Tanto vai pra cá Como pra cá Tá Pega aqui Essa parte aqui Todinho Até aquele pé de manga Ali que faz parte Da vizinha Já Aqui, tá Sítio Rodeadouro Meio hectare 45 mil A pedida Aqui, tá A pedida Localidade muito boa Galera Clima Ambiente Não tem Barulho Apesar de ficar Perto aqui De áreas de lazer Tá bom? Terreno todo cercado Como vocês estão vendo 45 mil 45 mil A 5 km Da cidade De Bonito Joel, eu sou o Florencio Com mais um requerimento Pra você Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá aquele like Pra ajudar o canal Deus abençoe a cada um De vocês De vocês De vocês